Música Salve galera do Itagal TV, estamos aqui em Curitiba, não vou cansar de falar, frio demais, tá bem Gui? Tô, mó friaca Friaca, de manhã os caras fazerem pose, a gente tá perto do Porto Rico Pro e a gente tá aqui com o William e com o Zancanelli Que eu acho que os dois estão na melhor forma física da carreira deles, acho que o William vai debutar aí no profissional de forma extraordinária A gente tem outros atletas que vão, mas aqui em Curitiba a gente tem os dois A gente vai fazer essa última atualização de poses antes de eles viajarem e eu chamei o pajé Pra consertar uma pose ou outra e mostrar ali pra vocês os pontos fortes dos dois Que eu acho que os dois vão pra brigar por título, vamos lá Tá peladinho já? Só tá de baixo pra você Beleza? Fala só rapaziada O dia de mostrar o físico? O dia de mostrar, eu falei gracil pra cacete Eu estou de blusa pessoal, vou tirar isso aqui na hora de posar e já coloco de novo Viu demais, eu falei que eu estava mais ou menos uns oito dias aí da competição, oito ou nove dias da competição Você está na sua melhor forma, pelo menos que eu vi aí, você está na sua melhor forma Sim, sim, meu melhor físico, cara Tá falando com o pajé aqui agora que estou bem feliz, cara, porque tivemos pouco tempo pra evoluir, né Tipo, não foi um off consistente, não foi um off sólido, mas mesmo assim conseguimos colocar mais massa muscular Melhoramos os pontos fracos Então, tipo, sete meses da Europa Pro Pouco tempo pra você fazer um off e entrar em pré-conta de novo E conseguir subir com um físico diferente Então isso já me deixa muito feliz Dessa vez, vamos ser chamado de primeiro confronto Fazer o trampo pra... Eu quero a oportunidade de posar lá dos caras, é isso, é isso Entendeu? Eu sei que a galera torce, coloca muita expectativa Eu agradeço por isso, né, hoje eu vejo de outra forma Hoje eu vejo a torcida como algo pra cima, algo saudável, algo positivo Coisa que eu não via antes Antes eu via como pressão, antes eu via como responsabilidade Cara, a gente sabe que não tem que ser assim, né Eu estou com 24 anos, é meu segundo campeonato na Liga Profissional Então é respeitar etapas, né E saber que eu estou chegando, mano, pra tomar o lugar dos caras Eles têm a responsabilidade e a obrigação de manter, entendeu? Você é fraco atirador, é isso É até bom, é até bom essa fase porque, tipo, você chega... Não é bom você chegar, sabe, você tem que chegar no seu melhor Isso, a minha obrigação é eu evoluir Exato Eu evoluir o meu filho Eu acho que essa missão agora é você conseguir posar do lado dos caras Isso Entendeu? Posar do lado dos caras Aí você já vai sentir ali como se fosse realmente estar no profissional E ver, pô, o que falta? O que eu preciso evoluir? Eu acho que já melhorou bastante, mas é isso Eu estou ansioso pra ver você do lado dos caras Eu trouxe o pajé hoje pra ajudar, só que a gente tem um trato Não pode surrar os caras nas forças que os caras hoje estão Não, eu já estou, fala galera Eu já estou muito bem recomendado pelo Pacho Nós só podemos evidenciar os pontos fortes Os caras estão no day off hoje Os caras ainda têm site fotos, os caras têm um monte de trabalho Pra galera que fica achando que é só treinar, comer, fazer dieta Não, os caras têm site fotos pra patrocinador Os caras vão ficar aí de noite Até meia noite fazendo foto pra produto Os caras estão próximos de competição Essa vida de treinar, comer e dormir, meu Não é só isso Não é só isso Chegou Fez sombra Cara, é tipo uma eclipse Um eclipse Chegou Galera, se preparar com o grandão, sendo parceiro de treino Primeiro é uma honra, né cara Tipo, porra, o cara é foda Mas é tão ruim pra autoestima da gente Porque eu tô em casa e eu me olho no espelho e falo assim Porra, mano, eu já tô cheio, tô bem Chego pra treinar e falo, nossa, eu tô um bosta Não, eu venho pra Curitiba É bom que tá frio, eu nem tiro a blusa Contra a partida Todo mundo vê ele erguendo bem Mais peso que ele, eles falam, porra Isso aí não é de verdade O cara não tem nem força É que é isso aqui, é só bomba É por isso que você ergue peso Aí tá vendo aquele menino ali, ó Só usa bomba Quando ele é grande, nós precisamos que ele usasse o outro lá Mas é convivência, né, fez bem pro shape dele e pro cabelo dele, ó É Nossa 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 Né, perde um pouquinho mais nessa de lado Só pra mostrar o tríceps Quando você for mostrar Naqueles seis paletes Jesus ao graça, Felipe Mano, suas costas mudam muito Meu Deus, velho Fui 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 Vai ver o que eu não quero fazer Mais Fui 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 Sinistro Caralho, Zé, cara Caralho, velho E a movimentação, Zé, olha Nossa Surreal, surreal Me surpreendi Eu não sei se estou mais com o físico Sério, me surpreendi Faz uma semana Olha aqui Cara, eu não sei se estou mais com o físico Apresentação sua Melhorou com a casnete Vácon Então você está entrando nas poses bem Explora um pouquinho mais o tríceps Que é muito bom Mas cara, todas as poses Você vê que no esporte a gente busca falhas E a gente não consegue encontrar O único lado ruim foi quando ele ficou muito parado Sem montagem Isso a gente chama de flow, cara O primeiro passo é o cara montar a geometria da pose Que é encaixar ela Aí o problema é conectar uma na outra Que é o que a gente sabe que a galera presta bastante atenção E o Zane que colocou é como se fosse um catar de luta Então vai conectando o movimento no outro Melhorou demais Obrigado Surpreso Surpreso, vai dar bom Me impressionei também Diferente do físico da Europa Nossa, muito, irmão Na moral Joga nas redes, olha Esse músculo do Zé Tá muito gado É, tem mais Tô nervoso Cara, vou tá aí Fazer um vídeo pra você O Zane que eu mostro um vácuo Uma linha de cintura aí Que eu tô dando bem zoom Lá Tchau 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 Galera, como eu disse Sem novidades Zanka Na sua melhor forma Arrepiou todo mundo Fiquei surpreso Agora Nosso monstro Mais pesado do Brasil Cento e todos os quilos Bora Bora lá então Só as 18 horas no canal Tchau